Vamos lá então, mudando um pouquinho de assunto, estudantes retomaram hoje as manifestações contra o contingenciamento de verbas nas universidades públicas e o governo de Jair Bolsonaro. Os atos de hoje foram convocados por movimentos como a UNE, a UBS e a ANPG. Em alguns lugares as manifestações contam com apoio de centrais sindicais como a CUT. As mobilizações estão previstas para acontecer ao longo do dia em 150 locais, incluindo todas as capitais do Brasil. Pelo horário já devem estar começando, são 5h20, algumas estavam marcadas para 17h. Hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, postou um vídeo no Twitter em que diz que professores estão coagindo alunos a participarem das manifestações. A gente tem esse trecho? Vamos lá? O que não pode acontecer é a coação de pessoas que no ambiente escolar público criem algum constrangimento aos alunos a participarem dos eventos. Nós estamos aqui recebendo no MEC cartas e mensagens de muitos pais de alunos citando explicitamente que alguns professores, funcionários públicos, estão coagindo os alunos ou falando que eles serão punidos de alguma forma caso eles não participem das manifestações. Pois bem, ainda na publicação o ministro diz que os estudantes que tiveram, que tiveram esse sentido coagidos devem enviar um e-mail para o MEC para que a pasta tome as devidas providências. É, as manifestações hoje estão meio micadas, Silvio, pelo que eu vi de imagens na TV antes de entrar aqui para o programa, elas são bem mais diluídas que aquelas do dia 15. Também eu acho um prazo muito reduzido para se fazer duas manifestações com a mesma temática, sendo que não houve grandes novidades para se voltar às ruas em tão pouco tempo. Me parece que os organizadores do evento ficaram muito impressionados com os números realmente grandes em todo o país da primeira manifestação, aquela do dia 15, quiseram dobrar a aposta cedo demais, não está tendo engajamento, tanto quanto houve, até houve bastante convocação da CUT, da UNE e das outras centrais, uniões de estudantes e não vi grande mobilização. Quanto ao vídeo do ministro, é lógico que coação para que as pessoas vão ao protesto é algo gravíssimo e deveria sim ser noticiado, divulgado e denunciado. Acontece que eu não acho que seja o caso. Estudantes universitários são grandes o suficiente, são adultos o suficiente para não serem coagidos a participar disso ou daquilo. Se houve um caso ou outro em que houve divulgação dos atos ou mesmo defesa que as pessoas forem aos atos, eu acho que não dá para se falar em coação nesse caso. Acho que o ministro deveria sair dessa postura reativa, dessa postura sempre de ideologizar todas as questões e simplesmente tratar com naturalidade manifestações que podem acontecer, que são democráticas. Assim como as últimas, a gente questionou o seu caráter ali de serem apoiadas pelo governo, de serem pressão contra o parlamento e o judiciário quando elas tinham essa conotação de uma maneira mais forte. Mas sempre disse, qualquer manifestação é legítima, as pessoas têm o direito a fazer as manifestações. Acho que agora, passada essa micareta de manifestações, é hora de o país retomar a normalidade e também no MEC, de que se retome uma certa normalidade institucional, normalidade funcional, que as coisas funcionem. O ministro está se mostrando um bom youtuber também, ele hoje gravou um outro vídeo ali, que ele aparece travestido de Gene Kelly dançando Singing in the Rain para falar de fake news. Me parece uma coisa um tanto exótica que um ministro use uma instalação do Estado, porque isso é gravado dentro do MEC, tem ali a bandeira do Brasil do lado, para abrir um guarda-chuva e falar de fake news. O ponto que ele esclarece na suposta notícia que teria sido falseada quanto a cortes para recuperação do Museu Nacional, está no bojo da matéria que ele se referiu, uma matéria do G1. Ela já traz a explicação do MEC, não precisava de toda aquela prosopopeia, bastava uma nota, uma coisa mais formal, mas isso faz parte do que ele entende como deva ser a maneira de comunicação da direita. Ele falou sobre isso na cúpula conservadora no fim do ano passado. Disse que tem que ser bem-humorado, que tem que ter essas mitadas mesmo para competir com a esquerda. Então é isso que ele está fazendo, uma vez colocado no MEC, uma vez nomeado, já tirou a roupa, já deu chocolate, já fez isso, já divulgou o telefone de uma deputada federal. Eu acho que no Ministério da Educação está precisando começar a ver trabalho, projeto, esse tipo de coisa. E não stand-up comment. Vamos lá, Carlos André Arson. Olha, segundo pude ver aí, as manifestações convocadas para hoje micaram, não conseguiram reunir contingente, como se pode dizer. E o que isso indica? O que isso educa? É difícil manter a população na rua, é difícil cultivar as pessoas, a chama da voz das ruas. Não é fácil, serve também para as manifestações governistas. É ilusório, é ruim o cultivo a um clima plebiscitário, tanto quanto é dificílimo sustentar povo nas ruas. Dito isso, queria fazer uma observação comparativa. As manifestações governistas, aquelas de domingo passado, aconteceram no final de semana. E eu acho isso bom, porque eu acho muito ruim essas manifestações que param as cidades, essas manifestações que acontecem em dia de semana. É uma distinção importante a ser feita. Não quero aqui estigmatizar, dizer que domingo foi reunião de quem trabalha, e no dia de semana reunião de quem não trabalha. Não se trata disso. Mas, com efeito, manifestações como essa de hoje param as cidades, atrapalham o direito de ir e vir, e tem impacto na economia. Eu tenho batido muito nessa tecla da cultura plebiscitária em médio e longo prazo, essa disputa tribal para ver quem leva mais gente à rua. Isso esticando a corda em médio e longo prazo, isso equivale a país parado. E país parado é um luxo que o Brasil não pode se dar, falaremos sobre isso ainda hoje, com a economia estagnada. É isso. Alexandre. O ministro usou uma palavrinha mágica, pelo menos dessa vez teve cuidado com as palavras, quando ele fala em coação, realmente nenhum professor deve coagir seus alunos a irem a qualquer tipo de manifestação. Mas, as manifestações são democráticas, cada um que se manifesta a hora que quiser, realmente, pelas informações que nós temos acompanhado, parece que flopou, parece que é a expressão da moda, parece que não vai dar certo, não vai acontecer, mas, de qualquer jeito, me parece que essas pessoas estão com o coração, com as prioridades, talvez no lugar errado. Porque, eu volto a repetir, eu sei que tem uma discussão de números e de métricas, mas, no geral, o Brasil é um país que, principalmente o MEC, é um país que gasta muito com educação. E o Brasil gasta mal. Então, quem quer realmente melhorar a educação no Brasil, quem está preocupado com a educação do Brasil, deveria botar foco. Claro que o valor geral gasto é importante, é. Mas, hoje, prioridade no Brasil é a qualidade do gasto, é a eficiência e o retorno do gasto público, e as prioridades que são eleitas dentro desses orçamentos do MEC. aonde que o dinheiro é gasto, quanto é gasto e em que é gasto. Então, eu acho importante falar isso, porque você vê muita gente lá, nas manifestações de camisa vermelha, meio que esquecendo que o Brasil passou por um período muito longo com o petismo no governo, e o petismo tinha uma política para a educação no Brasil, de muito foco no ensino superior, abriu um monte de faculdade federal, algumas com qualidade questionável, um bando de unimortadela, que a gente não sabe até onde as pessoas estão realmente sendo ensinadas, e até onde o diploma virou quase que um programa de autoajuda, de autoestima, e não propriamente qualidade de ensino. Então, a discussão do Brasil hoje, e o Brasil está nas piores posições nos rankings internacionais, o Brasil tem que discutir educação, educação é uma prioridade, o Brasil é uma das maiores mazelas do país, a maneira como a educação no país é tratada, e os resultados são dos piores possíveis, mas, para quem vai para a rua, e para quem está preocupado, para quem está discutindo educação, é melhor dar uma olhada, com um pouco mais de cuidado nos números, porque o Brasil gasta muito e gasta mal.